Olá meninos, olá meninas, mais um videozinho do Limão CTV, ah, sim, vamos falar de um assunto complicado, ainda nos dias atuais, sim, o racismo, é um assunto complicado, é um, é uma coisa que não deveria existir, não existe raça, não existe distinção de raça, não existe distinção de, o branco, o amarelo, o pardo, o negro, o mulato, qualquer coisa, não existe distinção, não deveria existir, né, não deveria existir, como a gente está numa, era do século XXI aí, né, 2016, ainda temos que olhar isso com o racismo, o racismo, pra mim, em si, o que que ele é? Dos dois lados, uma ignorância, descomunal, totalmente, uma ignorância aí, o que que o, a pessoa com a pele morena, negra, é menos, é menos que uma pessoa de pele branca? O que que a pessoa é? Não é nada, velho, você dentro de mim, se você tem um cérebro, você tem dois pulmões, dois pulmões, um coração, um intestino, um estômago, tu é igual por dentro, filho, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Nenhuma! Eu já assisti filmes, americanos, claro, né, porque brasileiro, só vê bosta, né, de um médico, de um jovem, vamos falar um jovem, que vinha naquela época mesmo, da discriminação racial nos Estados Unidos, eu não posso se lembrar o nome do médico, mas eu posso colocar aí na descrição aí, ou o nome do filme, eu sei que é, o cara está na escola de medicina, John Hopkins, alguma coisa assim, o cara é neurocirurgião, velho, negro, baixa renda, estudou em faculdade pública, se tornou um excelente médico, qual a cor da pele? O que que isso vai diferenciar? Só porque ele era moreno? Negro? Não, o racismo está dentro de você, está dentro de você o racismo, A pessoa, esse negócio de se vitimizar demais, Ai, a pessoa negra, morena, ela é menos que a pessoa branca, mentira, mentira, todos são iguais, o que falta é a capacidade de você lutar, o que falta é a capacidade de você mostrar para todos, que você é igual a eles, você é igual, Você não adianta você pensar, não, eu sou negro, eu sou moreno, gente, eu sou pardo, meu pai é negro, é pardo também, Podia fazer uma faculdade e entrar em cota, para que cota? Cota? Quando você coloca uma cota no negócio, você está dizendo, opa, você é incompetente, opa, você não, você tem que ter uma nota menor para entrar em uma faculdade, não deveria existir, não deveria existir cota, a toda e qualquer pessoa é igual, toda e qualquer pessoa é igual, Então a pessoa que é morena, negra, branca, tem que ter vergonha em pensar que a cor da pele vai te dizer que você é mais ou menos, Vai numa favela, vai numa favela, quantos brancos não estão na favela, passando fome? Por que? Por que você acha que passa fome? Você sabe por que? Porque não estudou, não fez o básico, você tem na escola, na escola municipal, estadual e federal, Começa na escola municipal, filho, você vai estudar muito bem, vai se dedicar, biblioteca tem em todos os colégios, você vai estudar, vai ter curiosidade, eu vou tentar colocar na descrição do vídeo o nome desse filme, que eu estou falando desse médico, ele teve curiosidade, ele se destacou, ele fez mais, ele fez muito mais que muitas pessoas, porque ele teve curiosidade de buscar conhecimento. Então, você aí está pensando, não, aquela pessoa lá é menos que eu, porque ela tem uma pele diferente, mentira, ela é igual você, come, mija, caga, soa, faz tudo a mesma coisa, filho. Ai, a patricinha, ela não caga, ela defeca, mesma coisa, caralho, tudo sai bosta do cu. Ela não urina, ela faz xixi, mesma coisa, entendeu? Se beber água, ela vai mijar água, não vai mijar mel. Ai, a patricinha me bebeu água, mijou mel. Mentira, filho, não existe isso. Entenderam o que é isso, gente? A pessoa não tem que se pensar, não. Eu sou menos que os outros, porque eu tenho uma pele branca, porque eu tenho uma pele morena, porque eu tenho uma pele negra. Mentira. Isso aí você está se escondendo, você tem que ser capaz, você tem que buscar conhecimento, você é capaz em buscar conhecimento. Não é uma pessoa que vai dizer, não, você com a pele negra, você tem que ser macota, você não tem que estudar tanto. Tá, chegando no final da faculdade. Qual que é a média final? Ah, mas se passar na faculdade, você precisa ter uma média menor. Opa, então estamos criando... Criando... Pra quem então está estudando? Se você não tem que estudar nada, vai passar do mesmo jeito. Então, pra entrar na faculdade, você precisa de uma nota menor, mas se passar, você tem que passar a mesma nota? Tá errado isso, né? A gente tem que ter uma sabedoria. Não é porque a pessoa ser discotista, que ela tem que ser menos. Tem que ser mais, filho. Tem que ser muito mais. Tem que estudar muito mais. Olha que vista linda. Nossa. Não vou nem parar. Não, volta eu paro. Me vejo com o pé tal o tempo. Olha eu, gente. Tenho só ensino médio. Eu tenho só ensino médio. O meu curso técnico de informática, você bem-visele, você não ajuda em bosta nenhuma no que eu sou hoje. porque eu tenho curiosidade. Tenha curiosidade. Hoje eu ganho muito mais que alguns supervisores de empresa. Uma época que eu fui motoboy, eu ganhava mais que o diretor da empresa, velho. Ganhava 7 mil por mês. Uma época boa. Quero que eu sofria acidente. Eu fazia mais entrega por dia, porque eu queria ser mais, entendeu? Porque eu sou foda em ganhar dinheiro, trabalhar e fazer minhas entregas. Pense nisso um pouquinho, pessoal. Pensa. Vocês que estão aí, na frente do computador, pense um pouquinho melhor. Pense, vai. Pode pensar, pense. O Lima lá, o Lima CTBA me deu essa dica quando eu estava assistindo o vídeo dele. Não dei moral pra ele. E hoje eu estou aqui, necessitando de alguma coisa. Porque eu não tive a capacidade, a curiosidade de aprender. Vocês sabem o que é isso? Então busque conhecimento. Conheça. Seja alguém na vida. Entendeu? Então fica a dica aí, pessoal. Comentem aí. Espero que vocês sejam pessoas que comentem, tenham opinião, não sejam levados por outros, entendeu? Tenham opinião na vida. É isso aí. Até o próximo vídeo e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma